Louco, tudo que esses médicos sabem fazer é espalhar esta pomada por todo o meu corpo. Quando eles reúnem coragem para entrar aqui, não é? Eu sei, mas esta doença na pele é uma das coisas mais idiotas e inúteis para se contrair. Está me deixando doido. Não consigo nem pensar direito. Bill, eu não tenho muito tempo. Fletcher está atracando o York.